No ponto de vista oficial, no ponto de vista legal, não existe a figura do traficante de animal semestre. A legislação é muito branda no que trata os maus tratos aos animais em geral, de forma geral. O dia em que os rodeios serão proibidos em todo o Brasil chegará. É só uma questão de tempo e uma questão de ativismo. O grande questionamento da maioria dos ativistas quando o assunto é a defesa dos animais é que, segundo eles, o Brasil ainda caminha a passos lentos nessa luta. O Brasil está tão atrasado que ele está mais atrasado que a China, que é considerada cruel com os animais e que come cães. Elas chegam pertinho do público. Dão saltos espetaculares. Jogam água na plateia, que vai à loucura. As imagens que você está vendo foram gravadas em um dos maiores parques aquáticos de mamíferos marinhos do mundo, nos Estados Unidos. As orcas se apresentam quase que diariamente para milhares de turistas. O espetáculo é visto bem de perto. Elas parecem desfilar para a plateia. Tudo é ensaiado. A recompensa é dada pelos tratadores. A apresentação é de tirar o fôlego. Treinadores colocam em risco a própria segurança. Veja que o homem usa o animal como uma prancha de sã. O público gosta. Por trás destas imagens e das coreografias existe um grande problema. Há quase três anos, um documentário denunciou os prejuízos sofridos pelas orcas que vivem em cativeiro. Os tanques são pequenos e os treinamentos pesados. Liberdade que faz parte do passado. Trazendo o problema mais perto da gente, no Brasil é fácil perceber que muitas vezes os maus-tratos estão na nossa frente. Mesmo que por alguns momentos fechamos os olhos para não ver. Como nos rodeios. O que é festa para muita gente, para os animais não passa de crueldade. Apesar de dezenas, dezenas de cidades brasileiras já estarem proibidas de fazer rodeios. Essa é a área de exploração cujo lobby, onde o lobby é mais forte. A gente tem muito poder econômico por trás dessa indústria. E é muito difícil levar isso adiante no Congresso Nacional. Onde a maioria dos parlamentares vem da pecuária. Vem de uma indústria que explora esses mesmos animais usados nos rodeios, por exemplo. Mas a gente tem feito um trabalho de conscientização muito forte da sociedade. Porque a gente sabe que esse dia chegará. O dia em que os rodeios serão proibidos em todo o Brasil chegará. É só uma questão de tempo e uma questão de ativismo. Muitos animais sofrem com os maus tratos. Até as borboletas. É exatamente isso que você ouviu? Uma prática que começou nos Estados Unidos e virou moda no Brasil? Estamos falando de borboletas usadas em cerimônias de casamento. Na verdade, às vezes nem gostam da situação. Às vezes gostam de ver algumas borboletas na hora do beijo saindo ali na foto. Se você pegar as fotos, vê algumas borboletas saindo perto de você. Na verdade, mais a tendência do que um simples gostar. As coisas que vêm de fora, você cria uma tendência tão grande. Você quer saber uma tendência? Um exemplo? A coroa das daminhas de flores. São tendências de fora que caem muito rápido nas graças da noiva aqui do Brasil. Então é muito mais uma tendência do que uma síndrome de borboleta que está voando na hora do beijo dos noivos. Daniel é dono de uma empresa responsável pelo cerimonial de casamentos no Distrito Federal. Ele conta que recentemente enfrentou um grande dilema quando um cliente pediu para soltar borboletas na cerimônia. A festa era para 200 convidados. Daniel não pensou duas vezes. Negou o pedido. A gente entendeu que isso era um crime e todas as pessoas que pediram que nós colocássemos isso, a gente falava, olha, não é legal, não é interessante. Isso é um crime. Explico melhor ainda, Léo. Esse é um dia que chama dia pausa para as borboletas. Elas vêm de fora, ou aqui mesmo no Brasil se faz isso. É um mercado até interessante a se fazer, verbalmente falando. E a gente decidiu, junto com os outros profissionais, não utilizar essa técnica aqui no Brasil ou americana, que veio de fora. Então, para você ter uma ideia, na hora do beijo, na hora que os noivos estão saindo da igreja, eles pediam para nós soltar essas borboletas. E essas borboletas, como vêm congeladas, você vê que elas vieram fracas, algumas caíram no chão, elas não têm força para levantar. Daniel tem razão. Essa prática não é bem vista aos olhos de alguns especialistas. Você pode estar introduzindo uma espécie exótica em um lugar onde ela não ocorre. Você pode estar introduzindo uma espécie, pode se tornar uma praga. Essas borboletas, se estiverem em capacidade reprodutiva, podem colocar ovos, os ovos viram lagartas, pode causar algum impacto ambiental, sim. Eu não sei dizer qual espécie que é usada, se causa impacto realmente. Mas existe esse potencial, sim, é uma coisa que a gente tem que realmente combater. Eu considero um pouco de esnobismo, de procura por uma coisa nova, diferente, mas sem um raciocínio correto por trás, sem ter uma preocupação real ambiental. É mais de querer uma coisa diferente. Na verdade, a gente tem N opções, várias coisas interessantes, que não precisaria dessa energia, das borboletas. A gente tem coisas muito mais bonitas aqui no Brasil que nós poderíamos oferecer, sim, para os noios. No próximo bloco, conheça as histórias tristes de um zoológico. Essa punição, o animal causa um trauma gigantesco, um estresse para ele comportamental, que até hoje, ele ainda apresenta alguns problemas decorrentes disso. Quem nunca foi ao zoológico e ficou encantado com algum bicho? Todo mundo, né? Parece que o espaço é para isso mesmo, para a gente conhecer as curiosidades de cada animal. As crianças, por exemplo, fixam o olhar, querem saber de tudo, mas nem sempre tudo é contado aos visitantes. Por trás dos bichos, que parecem desfilar para o público, tem histórias de vida, muitas delas tristes. Em 2008, uma operação do Ibama levou ao resgate de 26 animais que viviam em condições precárias. A maioria era animais de circo, que se apresentavam por todo o país. Os bichos eram mantidos em espaços minúsculos e não recebiam os cuidados necessários. Alguns deles recebiam maus tratos diariamente. Eram agredidos e controlados a todo momento. E o público não imaginava o que acontecia por trás dos palcos. Sete animais apreendidos foram trazidos para o zoológico de Brasília. Alguns ficaram pouco tempo e foram transferidos para outras unidades. Foi um problema sério, principalmente na questão de alocar os animais no espaço zoológico. Não são muitos locais que têm essa condição. Mesmo o zoológico tendo um espaço grande, não tinha recintos adequados para receber tantos animais. Tanto que a gente mantém esses mega mamíferos, como o hipopótamo, o rinoceronte, o elefante. Mantém até hoje aqui, adequamos o espaço para a condição de cada um. Tivemos que tirar alguns animais para poder alocar esses animais no espaço mais adequado. Três animais ficaram e trouxeram com eles traumas de um passado assustador. Esta hipopótamo foi batizada de Iuli, resgatada de um circo internacional que estava de passagem pela capital do país. O animal foi uma das vítimas de maus tratos. Chegou aqui desnutrida. Vivia em uma espécie de banheira d'água. Não tinha liberdade alguma. Iuli vivia se apresentando pelo mundo todo. Realidade diferente da de hoje. Ela se mantinha em uma banheira, no circo, em condições alimentares precárias, sem atividade de exercício. Veio para cá, a gente mantendo espaço com água, um lugar seco e alimentação mais adequada. A gente não sabe o histórico exato dela. O que foi uma apreensão, a gente não consegue saber ao certo que o circo, ele não detinha documentos que comprovavam a idade dos animais, nem a sua localização de cativeiro ou de vida livre. Mas o histórico dela, de que ela chegou era de maus tratos, então ela estava altamente debilitada, tanto na parte nutricional quanto na parte comportamental. E ao chegar aqui, passamos por vários processos e hoje em dia ela se encontra estável. Também conhecemos o rinoceronte Thor, nativo da África. Ele também foi resgatado de um circo clandestino. Como não tinha nenhum documento com informações dos animais, ninguém sabe dizer quando ele foi trazido ao Brasil e nem a idade. Thor chegou aqui com ferimento no olho e com outros sinais de maus tratos. O rinoceronte tinha uma lesão oftalmica, a volta do olho, né? E nós fazemos tratamentos constantemente. Ele recebe condicionamento para se manter mais dócil, mais fácil, né? E o espaço dele, vocês estão vendo aí, é um dos espaços mais privilegiados aqui do zoológico. Thor também, ele vivia numa... Ele era... Viveu numa gaola, um gradeado, na verdade, que era muito pequeno para um animal da idade esporte. E ele só tinha a opção de abrigo num contêiner. Quando ocorria chuva. E esse contêiner fazia muito barulho quando chovia. Tanto que, na época, ele tinha problema com chuva. Quando ele foi... Quando trouxeram ele para o zoológico, quando chovia, esse animal sacoava ao extremo e tinha comportamentos assustadores. As histórias se cruzam. Animais que, se não fossem resgatados a tempo, poderiam estar mortos. Um exemplo disso é esse elefante, apelidado carinhosamente de chocolate. Chocolate chegou ao zoológico junto com os outros animais. Ele era usado para apresentações do circo e viajava por todos os continentes. O passado de chocolate é doloroso. Ele tinha as patas queimadas em chapa quente para simular uma dança. O chocolate chegou muito magro aqui, com muita lesão de pele. O chocolate permanecia no circo com corrente, segurando a perna dele. E o espaço também pequeno, não conseguia caminhar. E agora está num espaço um pouco mais adequado, com tratamento veterinário. Fazemos curativos recorrentemente das lesões de pele que aparecem. E o manejo nutricional dele melhorou bastante. O chocolate ainda apresentava problemas graves, mais graves ainda, de comportamento. Porque ele vivia correntado e o treinamento que eles utilizavam, era um treinamento que a gente conhece como condicionamento negativo. Que ao invés de você premiar o animal quando ele faz algo positivo, não, você, quando o animal faz algo errado, você pune. Essa punição para o animal causa um trauma gigantesco. Um estresse para ele comportamental que, até hoje, ele ainda apresenta alguns problemas decorrentes disso. A Ongnex também resgata animais que correm riscos. Só que aqui o espaço é só para os felinos. O trabalho é feito na fazenda Preto Velho, a 80 quilômetros de Brasília, há quase 15 anos. São cerca de 25 onças, de oito espécies diferentes. Animais que também sofreram maus tratos e que hoje estão livres das agressões. O grande questionamento dos ativistas quando o assunto é a defesa dos animais é a legislação brasileira. Eles dizem que o Brasil ainda caminha a passos lentos. A gente tem buscado sensibilizar os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, principalmente na Câmara, que é onde se originam a maior parte dos projetos. A gente tem uma sensibilização maior do que tínhamos cinco anos atrás. O assunto é pauta, é agenda, já não é mais uma piada, mas ainda falta muito para a gente conseguir aprovações no plenário, numa maioria ruralista, conseguir acordos que realmente funcionem. Os nossos acordos a gente está conseguindo, mas eles caem, batem na trave. A gente acaba descosturando a coisa, porque não existe um partido, uma legenda, uma mobilização feita em bloco único para que esses caras sintam realmente a pressão. Carol está à frente de dezenas de organizações não governamentais no Distrito Federal. Ela é ativista há mais de 15 anos e desenvolve um trabalho de resgate de animais junto aos órgãos competentes. A experiência fez com que Carol criasse uma personalidade forte. Não aceita maus tratos de maneira alguma. Uma borboleta numa marcha de caminhão, num prato de parede, a tartaruga que fica no chaveiro cheio de água que é vendido para a China, aquele chaveiro está fechado, um plástico fechado. Então, isso acontece o tempo inteiro ainda. São aberrações que movimentam pequenos comércios e pequenas feiras com bibelôs. A gente tem que completamente evitar esse tipo de compra. Carol confirma. Movimentos em defesa dos animais aumentaram nos últimos 10 anos. Só que ainda assim, o Brasil está bem atrasado, se comparado a outros países. O Brasil está tão atrasado que ele está mais atrasado que a China, que é considerada cruel com os animais e que come cães. Come cães e insetos. Então, assim, a gente sabe que é uma cultura milenar, mas a gente está mais atrasado do que eles, no sentido do controle populacional de cães e gatos, que é o básico para falar em meio ambiente, controle sanitário, para não dizer nos outros temas de um enfrentamento maior, que são os animais da indústria de corte, que a gente precisa tocar nesse assunto. É uma ferida e a gente está muito atrasado. Nos Estados Unidos, o direito animal é equivalente aos direitos humanos. No próximo bloco, conheça também os problemas que o Ibama enfrenta para executar seu trabalho de fiscalização. Se não fosse o outro agente estar cuidando do perímetro e ter desarmado o cidadão que estava atrás, eu teria levado um tiro pelas costas. E quando o assunto é resgate de animais como borboletas, pássaros silvestres, canários, gaviões, corujas, ou até animais maiores, como elefantes, hipopótamos, rinocerontes, ninguém faz um trabalho melhor que o pessoal do Ibama, mas eles têm um desafio muito sério para superar. É que faltam nos estados e nos municípios centros de triagens que possam receber esses animais feridos, tratá-los e depois devolvê-los para a natureza. Um leigo pode pensar que um animal apreendido pelo Ibama terá reserva garantida em um centro especial de atendimento em todas as cidades do país, certo? Errado. Esse cenário ideal simplesmente não existe na estrutura dos agentes federais responsáveis pela proteção da fauna e da flora brasileiras. A menos que toda a prefeitura e os estados também se envolvam nessa questão de ter um local que seria um centro de triagem para a destinação dos animais, dificilmente o governo federal conseguiria abranger todos os municípios brasileiros e em cada um deles, ou em alguns polos, ter um centro de triagem. E isso é importantíssimo. Mas não é só isso que prejudica o trabalho da fiscalização, não. Eventualmente a gente chegava num domingo na feira, pegava as pessoas, conduzia para a delegacia, no domingo seguinte a gente pegava exatamente as mesmas pessoas e elas conduzia para a delegacia. No próximo, de novo, a mesma pessoa conduzia para a delegacia. Porque na lei de crimes ambientais, a pena não existe o tráfico de animais silvestres no Brasil. Todo mundo fala do tráfico, tráfico de animais silvestres, mas do ponto de vista oficial, do ponto de vista legal, não existe a figura do traficante de animais silvestres. O agente federal fala dos riscos que os fiscais correm durante operações no Brasil todo. Ele mesmo viveu uma experiência perigosa durante uma blitz. Para diminuir os riscos, todos os agentes do Obama andam armados para proteção pessoal. Eu quase levei um tiro pelas costas enquanto estava abordando uma pessoa. Se não fosse o outro agente estar cuidando do perímetro e ter desarmado o cidadão que estava atrás, eu teria levado um tiro pelas costas. Mas nenhum desses problemas diminui o empenho da fiscalização federal. Ações especiais são planejadas para conter o comércio ilegal de qualquer animal silvestre. Muitas vezes, o acesso é difícil. Usam helicópteros e apoio da polícia ambiental. Parte do material apreendido está muito bem guardado no chamado quarto de horrores, na sede do Obama, no Distrito Federal. Aqui, você vê o grau de profissionalismo dos traficantes de pássaros. Gaiolas muito bem feitas carregam em sufoco mais de 50 aves nesses compartimentos. Com essa malha especial, um contrabandista pode disfarçar que está cometendo um crime. Esse advogado criminalista pesquisa as infrações ambientais e também critica as punições impostas pela legislação atual. Ele defende a mudança nas penas para coibir os abusos aos animais. A legislação é muito branda no que trata os maus tratos aos animais, em geral, de forma geral. Mas o analisador pátrio já tem buscado alternativas para recrudescer o que diz o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Mas esse ambientalista é radical na defesa dos bichos. Segundo ele, o homem está acostumado a se aproveitar economicamente dos animais, desde os tempos mais remotos. Ele prega um mundo sem superioridade da espécie humana em relação aos outros habitantes do planeta. Nós, em nenhum sentido, precisamos explorar os outros animais, escravizá-los e matá-los para nos vestirmos. Então, fazer isso com os outros animais, desrespeitar o interesse deles em continuar vivos, com integridade física e em liberdade, é algo considerado exploração. O uso de animais em circos vem sendo condenado pela população brasileira em todos os estados. O ambientalista reconhece a mudança de atitude das plateias. O uso de animais em circos, por exemplo, essa é a exploração animal que a nossa sociedade já está mais conscientizada. Metade do Brasil, metade dos estados brasileiros já proibiram a apresentação de animais em circos. Porque a gente sabe que isso é uma exploração. A gente tira um animal do seu habitat natural para ficar fazendo gracinha para as pessoas. As pessoas já entenderam que isso é errado. A maior parte dos animais em circos, eles são listados na CITES, que é a Convenção Internacional de Comércio de Animais Selvagens. E, com isso, o Brasil é signatado à CITES desde 1975. A gente tem que ver se esses animais têm origem legal. Por incrível que pareça, existe tráfico de rinoceronte, de elefante, de girafa. Existem tráfico desses animais. Você viu no segundo bloco como ficam os bichos usados e abandonados por donos de circos em cidades brasileiras. Mas há outros detalhes que a Fiscalização Federal considera antes de apreender esses animais. Um elefante, girafa, vários animais necessitam de uma grande quantidade de água e nem sempre nas praças onde o circo se instala isso vai estar totalmente disponível. O chão, a proteção em tempéries, tudo isso é verificado. A assistência de médico veterinário ou não, de nutricionista, é diferente você alimentar de você nutrir. E as pessoas acabam se confundindo muito com isso. Sobre a proximidade de crianças com esses animais aparentemente domesticados. Há riscos? Você colocar uma criança em cima de um elefante no local para bater foto um animal de algumas toneladas que, num procedimento, pode matar uma pessoa, principalmente uma criança, é uma temeridade. Temeridade para um ativista e protetor de animais passa por borboletas e vai até a gestão de canis. A gente comete um erro gravíssimo quando a gente se coloca acima de quem quer que seja. A gente já fez isso na própria história da humanidade, nos colocando acima de negros, de mulheres, de ciganos, de quem quer que seja. E não, eles não têm menos interesses que nós. Os interesses são similares. Os interesses dos outros animais também são similares aos nossos. Apesar dos problemas de relacionamento dos homens com os animais, a convivência deve melhorar a médio prazo. É por isso que organizações como a Fala existem e é por isso que a gente faz ativismo no Brasil inteiro. Porque a gente sabe que a sociedade, quando toma ciência de toda essa exploração para entretenimento humano e para diversas outras formas, a sociedade não aceita. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br E se você também quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail pra gente. Até a próxima semana, pessoal. Legenda Adriana Zanotto